Sobre o acidente violento que aconteceu aqui em Maringá, uma senhora de 81 anos acabou sendo atropelada. Pessoa de mais idade tem dificuldade em andar mais rápido, né? E houve o atropelamento. Foi lá na Guaia-Pó. Vem comigo, a reportagem aqui, ó, no Balanço Geral. No local onde aconteceu o impacto, era possível ver alguns fios de cabelo da vítima, que foi atropelada. No capô amassado, também ficaram as marcas do impacto. O caso aconteceu na Avenida Guaia-Pó, em horário de pico. De acordo com pedestres que presenciaram o acidente, a senhora de 81 anos de idade estava atravessando a rua quando foi atingida. Duas equipes médicas foram acionadas para atender a vítima, que tinha um ferimento grave na cabeça e precisou ser entubada no local. Neste momento, a vítima acaba de ser estabilizada e os socorristas estão levando ela para o Hospital Bom Samaritano. A mulher foi atropelada em um local da Avenida Guaia-Pó, onde não tem faixa de pedestres. A polícia militar esteve no local e fez o boletim de ocorrência. Tá aí, não tem a faixa de pedestre, mas é um ponto onde as pessoas se arriscam, porque a faixa é um pouco mais distante. E aí, ó, dá pra gente perceber que, ó, escuridão danada também naquela região ali, né? E aí a pessoa foi tentar atravessar a Avenida. 81 anos, é como eu falei, a pessoa não tem tanta mobilidade, né? E no que ela foi passar, houve ali o acidente, houve ali o atropelamento. A gente vê que tem uma rua que entra ali na Guaia-Pó, mas não tem faixa de pedestres. Mas se tivesse também, será que iria ser respeitado, né? Infelizmente, ela foi levada em estado gravíssimo para o hospital. Olha como é que ficou a teia de aranha aí no... No... No parabrisa do veículo, né? Rezar pra que ela se recupere no hospital. Tchau!